Os prefeitos dos municípios de Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara reúnem-se em Novo Horizonte do Norte para tratar de assuntos importantes principalmente com relação ao consórcio intermunicipal de desenvolvimento a construção do aterro sanitário e apoio ao laticínio que está sendo construído pela Cupernonte, a cooperativa de Novo Horizonte do Norte O compromisso está sendo firmado de lutar para que a cooperativa firme-se como uma grande empresa no Vale do Arinos Revelino, sua presença aqui e o objetivo dessa reunião com os prefeitos de Novo Horizonte, Porto e Juara Olha, o objetivo é o desenvolvimento sustentável e regional Então, acho que o consórcio vem para trazer essa sustentabilidade para desenvolver as cadeias produtivas, buscar solução para os problemas que são comuns a todos os municípios que individualmente se torna mais difícil de cada município resolver como que é o caso que a gente pôde ver nessa reunião, um exemplo do aterro sanitário que para ser resolvido tem que ser em conjunto Prefeito, a reunião aqui para discutir alguns assuntos, entre eles o aterro sanitário que parece que é a maior dificuldade que o senhor tem aqui, né? Olha, é uma das batalhas que nós tínhamos a enfrentar Uma vez que o município de Novo Horizonte vem passando por uma situação aí já muito drástica sendo atuado pelos meios, pelos departamentos seria a SEMA, né? Que o Ministério Público estão atuando e nós temos que resolver essa situação que é um problema do município Então eu acredito que com essa Câmara que nós temos aí hoje, a Câmara atual vão estar analisando isso aí com bons olhos defendendo o município de Novo Horizonte e não defendendo um grupo político Então eu acredito que os nossos vereadores nós vamos estar contactando com eles e vamos estar discutindo para resolver o problema de Novo Horizonte Então, para não preocupar com a situação do município mas preocupar com a nossa situação que nós precisamos arrumar uma solução para ela Prefeito, o senhor teve uma reunião hoje como presidente do consórcio com os prefeitos de Novo Horizonte e Portos Gaúchos para tratar sobre o consórcio em si e o aterro sanitário e mais uma visita aqui na Copernonte É, exatamente, né? Estivemos aí nessa tarde aí de quinta-feira reunidos com o prefeito de Novo Horizonte do Norte a prefeita Carmen de Portos Gaúchos tratando-nos aí de interesses coletivos aí dos municípios, do consórcio Um desses interesses é aqui na viabilização de recursos para a capital de giro do laticínio, né? Construído aqui na sede do município de Novo Horizonte aonde esse mesmo aí vai estar beneficiando produtores de todo o Vale do Arindos inclusive Juara também Então estamos aí fazendo uma mobilização junto ao Estado, junto às linhas de crédito do MT Fomento junto aí às entidades financeiras aqui da nossa região a qual já se encontra aí o laticínio angariando alguns recursos, né? de financiamento em forma de financiamento Então estamos aí mobilizando forças aí para que o laticínio comece a operar aí o mais breve possível tem esse recurso já garantido e precisamos aí que tenha um entendimento dos três prefeitos das câmaras municipais enfim, de toda a sociedade que envolve os três municípios já que é uma cobrança, né? do Ministério Público que seja aí sanado esse problema do aterro sanitário desses três municípios Mário, vocês estiveram presentes aqui junto com a Prefeita Carmen e o Secretário da Agricultura Tonholo participando dessa reunião do consórcio e o assunto principal aqui foi o aterro sanitário Porto estaria disposto, inclusive a receber esse aterro caso outros municípios não quisessem, não é isso? É, realmente tivemos um problema entre os municípios aqui com relação a terço sanitário na gestão passada houve alguns problemas entre eles de acerto aqui então o Porto dos Gaúchos não pode ficar prejudicado nem Juara por conta disso então eu acredito que esse ano nessa gestão eu acredito que eles vão entrar num acordo vão entender que é a única saída que nós temos para esse problema ambiental seríssimo da nossa região não é só nem de Porto nem de Novo Horizonte nem de Juara é regional e nós precisamos unir realmente e hoje nós temos condição de estar fazendo esse trabalho aí com o consórcio e nós não podemos perder essa oportunidade tanto o Porto quanto o Novo Horizonte são municípios pequenos não comportam um aterro sozinho então a parceria com o Juara é importantíssima o Novo Horizonte não deve perder essa oportunidade Porto dos Gaúchos está de portas abertas o aterro sanitário com tudo que vem junto com ele que é bom o lixo é rentável hoje é uma fonte de renda fonte de emprego então nós temos que avaliar tudo isso Novo Horizonte tem que sentar pensar e discutir melhor e avaliar o que vai vir de bom disso daí e a gente está de portas abertas para o lixão não o lixão para o aterro sanitário o lixão a gente já está cansado dele e o povo e até a vigilância sanitária a SEMA tudo a gente sabe que é um problema ambiental muito sério a gente precisa resolver isso e a gente já está cansado dele e a gente já está cansado dele e aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti